Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que foi final de semana, dia das crianças? Aproveitaram bastante? Espero que sim. Tenham brincado, se divertido. Brinquedo é gostoso a gente ganhar, mas quando não é possível a gente aproveita de outras maneiras, não é mesmo? Então espero que tenham se divertido e brincado bastante, certo? Então agora vamos continuar, né? A vida continua. Bom, no finalzinho eu falo. Bom, vamos lá. Livro 7, página 138. Essa página aqui, na parte de Ciências Sociais. 138. Deixa eu colocar aqui meu óculos. Vamos lá. Um campo de possibilidades, tá? Então aqui tá pedindo pra nós observarmos as fotos. Então vamos observar as fotos. A primeira a gente vê uma pessoa parece, né? Ou está olhando, ou está colhendo o que parece ser um tomate, né? Tomates. Na foto do lado nós vemos um tipo de um trator, ele tem uma ferramenta atrás que ele tá arando a terra, né? Arando quer dizer que ele está remexendo na terra, pra terra ficar mais nutritivo. Na outra foto a gente vê alguém plantando uma mudinha, parece que é isso. E na última, uma pessoa tirando o leite da vaca, né? Então isso tudo acontece no campo, na zona rural, tá? Então virando, aqui ó, onde nós temos espantalho e trator, aqui tá falando o seguinte, né? Que o campo, é como a Pró acabou de falar, é chamado e conhecido também de zona rural. Por quê? Lá tem uma diversidade de culturas. Tem a agricultura, que é onde a gente planta e cultiva, né? A planta e colhe. E a pecuária, que se refere à criação de animais. Boi, vaca, aves, suínos, que seriam os porcos, tá? Então, a agricultura é o plantio, né? O plantio e a colheita de frutas, legumes e verduras. E a pecuária é a criação de animais. A criação de animais que, depois, eles são abatidos, como a Pró já explicou uma vez, né? Quer dizer, são mortos. E pra que nós encontremos nos açougues, nos mercados, tá? Esse tipo de coisa. Aqui fala que a palavra cultura, né? Também quer dizer saber, arte, folclore. Nós já conversamos, né? Cada região tem a sua cultura, cada país. Às vezes depende do estado. Eles têm uma cultura, forma de falar, crendices, né? Diferenciadas daquelas que nós conhecemos, tá? Costumes, tá? Então, é isso daí. Aqui, tá pedindo... É pedindo, não. Tá mostrando duas formas de culturas diferentes, tá? Essa daqui, está relacionada, gente, à cultura de cultivo da terra, né? A cultura de usar um trator. Antigamente, isso era tudo feito manualmente, né? Era tudo homem que fazia, com inchada, com esse tipo de ferramenta. Depois, já ficou mais fácil, quando inventaram o trator, esse tipo de coisa. Facilitar a vida do homem, né? E do campo também. Ele teve mais a possibilidade de plantar em lugares maiores, né? De plantar e colher hoje. Tem várias máquinas que ajudam muito nisso, mas sempre precisa de alguém pra estar dirigindo. Então, essa é a cultura do campo, né? Uma cultura que está relacionada ao cultivo da terra. E essa cultura aqui, também ela é da zona rural, mas é mais uma crendice, né? O povo achava, antigamente, que se colocasse um espantalho nas plantações, espantava, né? Os pássaros, aqueles animais, aquelas aves que vinham pra comer. E muitas vezes estragavam a plantação, porque eles iam bicando, comendo e acabavam estragando a plantação, tá? Então, esses são dois tipos de culturas, tá bom? Então, vamos virar. Página 140. Aqui tem um jogralzinho, que seria pra cada um de vocês ler uma frase, né? Mas, como não tem conta, vamos lá. A Pro vai ler rapidinho. Então, fala assim, o título, ó. Da terra nós tiramos a comida. É na terra que a gente planta a nossa roça. A gente planta mandioca. Tem muito tipo de mandioca. Tem mandioca pra fazer farinha e de fazer beiju. Tem mandioca de fazer bebida. Tem mandioca de comer cozida. De comer assada e de comer assada. Os índios têm roça grande de mandioca. A gente planta milho, cará, banana, amendoim, batata doce, abacaxi, abóbora, fumo, feijão. Uma porção de tipos de feijão. A gente planta todo tipo de coisa. A terra dá toda a fruta do campo. Dá toda a fruta do mato. Pequi, bacabá, castanha, buriti, macaúba, mangaba, inajá, murici, pinhão, pupunha, açaí. Dá muita fruta gostosa. Na nossa terra tem abelha que dá mel para nós. Bom, aqui tá falando que na roça se planta todo tipo de alimento. Tem vários tipos de mandioca, vários tipos de feijão e vários tipos de fruta. Tem várias frutas aqui que eu só ouvi mesmo de falar, mas nunca vi e nem comi. Nem nunca experimentei. Mas, bom, vamos lá. Aí aqui pede, virando o livro, pede para vocês desenharem. Não, aqui fala pesquisa em revista, recorte e cole, ou desenhe. Alimentos, outros alimentos que são retirados do campo. Então aqui falou vários. Mas pense em outros alimentos. Procura em revista, se tiver, se não, desenha. Tudo quanto alimento é retirado do campo, gente. Fruta, legumes e verdura, tudo é retirado do campo. Então, fica fácil. Desenha, recorta, cola, sem problema. Vira. Página 142. Aqui tá mostrando, ó. Eu trabalho no campo, tá? Essa aqui é agricultura. Agricultura é uma forma de plantar frutas, legumes, verduras, tá? Aqui no caso é uma plantação de verduras, né? Se chama agricultura. E aqui, a pecuária é a criação de animais. Aqui tá mostrando vacas. Vaca, boi, eu não sei. Tá longe o desenho, tô dando certo direito. Mas é por aí. É desse trabalho, gente, que nós retiramos a maior parte dos alimentos que nós consumimos. É de lá do campo, de lá da zona rural, que retiraram tudo isso e levado para os mercados, as feiras, o açougue, esses locais, sacolões, né? Onde nós compramos, tá? Então, vem tudo lá do campo, da zona rural. Aí, aqui embaixo fala assim, ó. Escreva o nome de alimentos que você tem na sua casa, que são produzidos no campo. Então, a gente tem vários, né? Arroz, feijão, alguma fruta que tem aí, algum legume, alguma verdura. Tudo é produzido no campo, tá? Carne também. Tá? Se tiver um frango, um pedaço de carne, alguma ovo. Vem da galinha. A galinha é criada lá, né? Lá no campo, na zona rural, tá bom? Então, só escrever. E aqui, pra gente, página 143, tá mostrando o mercado municipal de São Paulo, tá? Chamado popularmente de Mercadão. Essa foto aqui foi antes de 1933. Ele foi inaugurado em 25 de janeiro de 1933. Essa foto aqui, tá? Eu já fui lá só uma vez. Enorme. Aquilo lá, muito bonito. E assim, tem uma infinidade de coisas. É onde os feirantes vão lá pra comprar. Quem vende verdura, vai lá comprar as verduras. Quem vende legumes, vai comprar os legumes, as frutas. Porque tudo que vem lá da zona rural, vai para o Mercadão. E eles são abertos, é para os feirantes, de madrugada. Eles vão comprar pra depois levar pra feira, tá? Não só os feirantes, mas donos de restaurantes, né? Tudo vai lá comprar, porque isso é mais em conta, é o preço de atacado, tá? Então, vai tudo lá para o Mercadão. Tem outros mercados também. Mercados que vende atacado. Mas esse daqui é um bem conhecido. E aqui tem duas fotos dele. Uma de 1933 e a outra de 2010. Então, vocês... O que eles estão mostrando aqui? Que a fachada dele continua a mesma, né? Mas ele passou por reformas, tá? Hoje já tá mais bonito. Mas a estrutura, a arquitetura dele é a mesma. É isso que tá mostrando, tá? E falando que... Para que ele serve? Hoje, gente, o Mercadão, ele é até um ponto turístico, né? Tem pessoas que se reúnem, tá? Tem guia lá dentro, tá? Tem guia lá dentro, que leva aquele grupo de pessoas para ir conhecer. Porque tem coisas lindíssimas lá dentro do Mercadão. Inclusive, esses vitrais coloridos, desenhados, né? Que nós vemos muito naquelas igrejas antigas, igual a Igreja da Sé. Em vários outros pontos turísticos. Então, lá também tem, tá? E é sobre isso aqui que tá falando. Uma foto antiga e uma foto mais atual. Apesar que atual, essa aqui é de 2010, né? Já faz 10 anos dessa foto. Se não me engano, acho que teve um incêndio, alguma coisa lá dentro. Porque tava faltando reformas, conservação. Então, parece que não tá lá essas coisas, né? Mas é sobre isso aqui que tá falando, tá? Então, é pra vocês entenderem que tudo que vem lá do campo, da zona rural, vai para esse mercado. Não só esse, tá? Mas esse é um dos principais. E é onde os feirantes vão lá comprar as suas mercadorias para vender na feira. Os donos de restaurantes, né? Que também usam muito os alimentos para poder ter lá fazer a sua comida, os seus pratos para poder vender. Certo? E aí, virando, 144. Tá perguntando ou não? Tá pedindo aqui para responder. Compare as duas fotos. Elas são iguais? E aí, pede para justificar. Elas não são iguais porque elas foram tiradas em épocas diferentes. Embora a arquitetura seja a mesma. O contexto, o que que seria o contexto? O contexto é o que a gente vê em volta. Na primeira, a gente vê algumas pessoas aqui na porta, na calçada. Nessa segunda, já colorida, a gente já vê carros, né? Pessoas. Eu, pelo menos, não estou conseguindo enxergar, gente. Mas, a gente vê carros mais atuais. Aqui, nem carros nós vemos. Vemos só pessoas, tá? Então, vamos fazer assim. Vou colocar a resposta. E aí, vocês comparem. Compare as duas fotos. Elas são iguais? Espera aí. Vamos lá. Agora, as duas fotos, elas são iguais? Não. Vamos encurtar, tá? Não. Foram... Deixa eu esticar aqui um pouquinho. Pois foram... Tiradas em épocas diferentes. Justifique. Não. Pois foram tiradas em épocas diferentes. Embora... Diferentes. Ponto. A arquitetura... A arquitetura seja... Mesma. Pronto. Isso tem que encurtar, viu, gente? E vocês viram quantas linhas tem aqui? Nossa Senhora! Não, elas não são iguais, porque foram tiradas em épocas diferentes, embora a arquitetura seja a mesma. Tá bom. Não precisa mais nem. Tá? Pausa. Copia. E aí, virando... Aqui fala... Procure uma reportagem do mercado municipal de São Paulo e colha no espaço. Isso é difícil, né? Então, eu dei uma procurada só pra vocês terem ideia de como é grande lá. Isso só vai dar pra ver um pedacinho. Tá? Eu achei aqui uma reportagem. Só mostrando, ó. Mercado municipal. Ó, a fachada dele, né? A arquitetura é a mesma. É lá na Cantareira que ele está. E aqui fala, ele tem 12.600 metros quadrados. É enorme. Então, ele reúne comerciantes de todos os cantos da cidade, tá? Ó. E ele é aberto de madrugada para os feirantes. Aí, depois, não sei direito a partir de que hora, ele é aberto para as pessoas. Que pode ir lá visitar. Tem o tal do lanche de mortadela, que é famosíssimo, né? Ó, tá até falando. Que vão desde hortifruti grangeiros, né? Especiarias até refeições e lanches. Porque tem várias lanchonetes, vamos dizer assim, né? Como o tradicional sanduíche de mortadela. O local que hoje conta quase 300 estandes, ou seja, né? Vamos dizer assim. Estandes são locais onde as pessoas podem estar comprando, sentando e comendo, né? Se tornou, ao longo dos anos, um característico espaço gastronômico paulistano. Então, tem gente que realmente vai lá, é para fazer visita. Se tornou um ponto turístico, tá? Então, aqui é só um pedacinho. E olha, e também por causa disso, gente, ó. Que são os vitrais que tem. Só peguei só esse pedacinho, tá? Que diz que são belíssimos. E as pessoas gostam de ir lá, visitar, conhecer, experimentar, né? As coisas, as comidas, os lanches. E apreciar toda essa arte, tá bom? Olha, aqui tá falando. O mercadão funciona todos os dias, abrindo seus portões às duas e meia para os feirantes. E às seis horas, para o público em geral. Aí, a partir das seis é para o público em geral. Mas às duas e meia da madrugada é para os feirantes. Lembra que eu falei? Que é aberto de madrugada. Porque eles têm que ir de madrugada, depois eles vão direto para a feira. E a feira começa cedo, né? Então, é isso, ó. Olha só que lindo. Realmente muito lindo, né? Aqui é só um pedacinho, tá? Então, essa parte de ter que procurar uma reportagem colar não há necessidade, tá bom? Só, se vocês quiserem achar, às vezes quem tem impressora quiser, sem problema. Mas não há necessidade, tá? Então, é isso aí. Certo? E por hoje, aí vai ter português. Ah, eu vou explicar. De ciências sociais a gente termina, né? Terminamos. E português em duas páginas. Eu só quero lembrar. Para ver se, às vezes, por causa do que está escrito, vocês não lembrem como faz. Vai ser a página 24, que é uma cruzadinha, fácil. É tudo com ângulo, tá? E essa outra aqui, essa atividade aqui, lembra que vocês fizeram palavra dentro de palavra? Tem uma palavra e dessa palavra eu consigo formar outra palavra ou até duas. Dependendo. Todas essas daqui, dá para formar duas palavras. Mas, ó, é na sequência. Eu não posso pegar a primeira sílaba e a outra. Que nem eu tenho aqui, a primeira palavra. Cama, leão. Cama, leão. Cama, cama. E depois, leão. Certo? Formei duas palavras. Cama, leão. É formado por cama e leão. Então, a juntou e deu com o camaleão. Certo? Só para não esquecer. Bom? É só isso. São só essas duas páginas. E o de baixo é facinho, né? É só circular a palavra intrusa. É só isso, bairro. Então, por hoje é só. Tá bom? Daqui a pouco, mais tarde. Não sei quem vai ver esse vídeo antes, né? Ou depois, não sei. Mas quem vê antes, daqui a pouco, mais tarde, a gente se encontra lá no drive-thru. Uma surpresa para vocês. Vamos saber quem é o vencedor, quem é o super agente secreto, né? Vamos lá matar um pouquinho de saudade. Não deixe de ir, tá bom? Deixa eu tirar o óculos. Faz um reflexo. E amanhã na nossa aula ao vivo, vai ser só brincadeira, tá? Amanhã a gente só vai brincar. Depois eu vou pedir para a escola mandar um recadinho, tá? Para vocês irem mais livre, através com um cabelo maluco. Aí, para a gente fazer o nosso dia das crianças, tá bom? Se não é brincadeira, foi legal. Certo? Então, beijo. Até mais tarde. E aí, depois amanhã a gente se vê novamente. Tá bom? Beijão, pessoal. Tchau, tchau.